Música 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 Esse é bom Música Ele está em cima Música 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 essa vara deve ser tentada essa vara é grossa está pegada a lagoa está prendendo a gente né é muito difícil pegar aqui eu peguei mais aqui hoje pode descer depois me joga joga o que é? vamos avaliar trinta um dia está filmando e aí 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 é linda linda de viver Tchau! O que será, hein? Vou tentar, está muito pesado Tem uma olhinha aí Vamos acertar aqui Desculpa Tchau Esse cara deu trabalho, olha o tamanho dele, olha, você está gravando, tira o foto dele. Bem na beirinha, estava lá longe, estava lá dentro da água, era o que você queria? Vai mais para o cantinho, isso, agora ele vai brigar, saiu já. É o douradinho. Mãe. 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 O que será que é? Mãe. Mãe. Aleluia. O que corre? Não briga não, não briga não O que você usou aí de massa? Eu usei a Godzilla Eu estou pescando com ela Daqui a pouco essa prisão vai secar Ela está puxando Ela acaba Opa, que beleza Eu estou parecendo também Eu estou parecendo também Ela está puxando Eu estou parecendo também Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri